essa vida no nosso casamento, na nossa congregação, no nosso ministério porque a consequência de uma vida com pessoas imperdoáveis tem consequências difíceis e Jesus ele fala disso no versículo de número 35 que nós lemos isso não é um versículo escatológico que pode acontecer muito tempo depois isso aqui é uma consequência de uma pessoa que não perdoa outra pessoa isso é consequência de um irmão que não perdoa outro irmão no versículo 35 Jesus diz, assim vos fará também o meu Pai Celestial se de todo o coração não perdoar, diz cada um, seu irmão, fará o que? entregará-nos aos atormentadores até que a dívida seja paga uma vida de tormento, uma vida de depressão, uma vida de inquietação uma vida de medo, porque não pode ir em todos os lugares quem não perdoa porque se a pessoa imperdoada está naquele lugar eu não posso ir eu não posso falar com ela, eu não posso me relacionar com ela eu não posso congregar com ela, eu não consigo, eu não gosto eu não aceito o que fez pra mim só que esse pensamento, esse sentimento pode deixar você fora do céu esse sentimento que você acha que é certo e que você está cheio de razão está fazendo com que você viva uma vida inquieta, depressiva, com uma agitação que você não queria ter e Jesus ele fala disso nessa parábola ele demonstra o seu perdão para conosco aleluia, ele fala de um senhor que queria acertar as contas com o seu servo e quando ele faz a primeira conta aparece um servo que tinha uma dívida muito grande a conta era grande era tão grande que para pagar a conta o seu senhor fez uma conta rápida para que ele pague a conta eu vou precisar dele eu vou precisar da mulher dele eu vou precisar dos filhos dele eu vou precisar daquilo que ele tem vou ter que vender tudo para que a conta seja paga você já conseguiu dimensionar o preço que tem a sua esposa irmão você consegue colocar um valor X no seu filho você consegue ponderar um cálculo aproximado de quanto vale o seu filho não consegue a única coisa que esse homem pode fazer é se colocar em terra e dizer Senhor me perdoa tem compaixão de mim se coloca no meu lugar de pai de um homem que tem uma vida financeira doida, desequilibrada que não pensou na família, não pensou nos filhos e distribuiu a renda de uma maneira errada e chegou nessa situação eu não quero perder meus filhos, não quero perder minha esposa tem compaixão de mim, se coloca no meu lugar e tem paciência que eu pago tudo o seu Senhor se compadece tem compaixão, diz a Bíblia ter compaixão é se colocar no lugar da pessoa e tentar sentir o que ela está sentindo tentar pelo menos um pouquinho passar por que ela está passando e o seu Senhor além de soltar o seu servo, ele perdoa toda a dívida foi isso que Deus fez contigo foi isso que Deus fez com você você que está nos assistindo na internet você que está aqui nessa noite e ainda não aceitou Jesus talvez você pense que a sua vida foi uma vida de tantos pecados você fez coisas tão ruins para você mesmo quem dirá para as outras pessoas que você não tem perdão eu estou aqui nessa noite para dizer para você que Jesus perdoa você que Jesus tem poder para perdoar você que o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário não encobre isso tudo ele apaga pecados, aleluia ele tem poder de trazer restauração para a tua vida a nossa dívida era grande e nós alcançamos perdão esse servo alcançou perdão e nesse dia feliz porque é uma felicidade irmão ter uma dívida dessa perdoada vê os filhos agora livres ele próprio livre a esposa isenta de qualquer responsabilidade o que ele tinha também material não perdeu agora é um dia feliz a notícia era boa ele sai da frente do seu senhor e ele corre e talvez a primeira pessoa que ele encontra é o conservo dele que lhe devia dinheiro muito menos do que ele devia para o seu senhor e ele perdoou e ele perdoou ele na hora não ele sufoca ele pressiona ele coloca a mão no pescoço ele pressiona na parede e diz me paga agora o que tu me deve eu quero esse dinheiro agora e da mesma maneira que ele suplicou misericórdia para o seu senhor aquele conservo suplica para ele tem compaixão de mim tem misericórdia de mim tem paciência comigo porque eu vou te pagar tudo não aceito isso vai para a cadeia e fica lá até que a dívida seja paga será que nós que fomos alvos de um perdão tão grande será que nós que fomos alvos de um perdão incalculável nós temos o direito de não perdoar alguém será que nós temos tanta autoridade na vida para não perdoar alguém será que o céu para nós ele é tão insignificante e uma vida próspera na presença de Deus não vale nada para nós não perdoar alguém aleluia Deus fala conosco nesta noite nos primeiros cultos deste ano de 2013 você quer bênção para 2013 você quer prosperidade você quer ir para o céu aleluia então abra o coração para pedir perdão abra o coração para liberar perdão aleluia pessoas que vivem sob tortura tortura pressão uma vida agitada sem descanso emocional porque não perdoa porque é isso que acontece é entregue aos torturadores ideias pensamentos revoltas começa a alimentar isso no coração começa a criar rancor raiz de amargura vive uma vida sem paz e sabe o que acontece para a gente refletir acontece mais ou menos assim é como se você estivesse numa prisão e nessa prisão da onde você está você consegue ver algumas celas dentro dessas celas você reconhece algumas pessoas que estão lá presas trancadas lá você vê algumas pessoas lá talvez pessoas que te feriram quando você era criança talvez o irmão seu talvez aquele amigo que muito tempo foi seu grande amigo e errou com você durante o caminho e você descartou ele não perdoou ele de jeito nenhum ele está lá naquela cela talvez um irmão de sangue talvez um vizinho talvez um colega de trabalho talvez o próprio cônjuge talvez o esposo ou a esposa está lá dentro talvez o pai jovem está lá dentro ou a mãe você olha e vê aquelas pessoas trancadas lá dentro você vê aquelas pessoas encarceradas naquele presídio que você mesmo criou e esse presídio essa sala está dentro do seu coração está dentro da sua mente essa cela escura fria depressiva está aí todos os dias todos os dias que você vai orar que você vai dormir que você levanta que você encontra essa pessoa ouve falar você lembra desse lugar mas o que é interessante é que Jesus está perto dessa sala Jesus está de pé e Jesus está com uma chave na mão aleluia essa chave ela tem o poder de soltar todos os encarcerados e você sabe disso só que isso é muito difícil para você isso para você não dá você não quer isso você não quer soltar eles porque eles machucaram você eles feriram você eles caluniaram você eles talvez apedrejaram você não compreenderam você e talvez nem estejam arrependido disso talvez eles acham que a culpa ainda é sua você olha Jesus em todos os cultos com a chave na mão pedindo para você soltar eles e você não aceita libertar eles só que acontece uma outra coisa triste nessa história porque quando você quer fugir de Jesus e quer sair da sala essa sala não tem saída não existe para onde correr porque você também está trancado numa sala você está preso não existe lugar para sair não existe lugar para fugir daí não existe como sair você deseja escapar mas não consegue não há saída você está preso com os outros cativos porque a falta de perdão a raiva a amargura fizeram de você um prisioneiro da mesma situação que eles você está vendo o tempo que nós vivemos a bíblia fala disso de pessoas irreconciliáveis de pessoas que não aceitam conviver mais com outras pessoas no início no final do ano no jornal da folha de São Paulo apareceu bem grande destaque que o índice de divórcio no ano de 2012 tinha ultrapassado o recorde de 2011 na cidade de São Paulo e o divórcio é o primeiro sinal de que as pessoas não se toleram mais não se perdoam e quando nós olhamos para as famílias e vemos os filhos os relacionamentos de pais e filhos nós vemos tantas igrejas abrindo com outras denominações também nós vemos que a falta de perdão está sendo colocada debaixo de um tapete para tentar esconder para que os problemas aparentemente estejam resolvidos mas não estão porque se você não está em paz irmão se você está aqui nesta noite e não está em paz porque essa palavra está alfinetando você e é isso que a palavra faz mesmo a palavra de Deus não tem o propósito de ser um paliativo na tua vida porque um paliativo como remédio nós usamos dorflex e anador a dor vem nós tomamos a dor passa mas daqui a pouco ela volta de novo a palavra de Deus não tem esse propósito a palavra de Deus ela tem um propósito permanente aleluia ela vem para mudar a sua vida para sempre por isso que pode passar o céu pode passar a terra mas a palavra de Deus ela permanece para sempre aleluia ela vem para mudar a tua vida e a história do contexto da tua vida aleluia aleluia aonde você está a história vai mudar aonde você chega a história vai mudar aleluia porque você tem um coração aberto para perdoar também aleluia essa liberdade depende disso Jesus está disposto está com a chave na mão depende de você depende de nós isso é uma questão intransferível é nós e a pessoa e Jesus com a chave na mão dizendo pega que ela está aqui aleluia depende de nós e o que é difícil é aceitar isso porque quando nós nos deparamos com situações como essa nós queremos fazer cálculos não de números mas nós somos muito bons nessa matemática porque nós queremos calcular a vergonha que nós vamos passar e pedir perdão nós queremos calcular o nível de humilhação que eu vou ter para voltar lá e pedir perdão nós começamos a fazer contas desse tipo e essa matemática não é de Deus a matemática de Deus não calcula desse jeito a matemática de Deus ela é aleluia conciliável quando o apóstolo Paulo fala sobre amor ele diz que o amor não suspeita mal então na hora de tomar uma atitude o amor não vai quem tem amor não vai suspeitar mal daquilo que vai acontecer de ruim o amor vai olhar e vai pensar vai dar certo vai dar tudo certo nós vamos nos reconciliar ele vai me aceitar ela vai me aceitar nós vamos viver melhor aleluia isso é interessante por mais difícil que seja por maior que seja o erro por maior que as pessoas que nos ferem não admitam isso e eles talvez não demonstrem nenhum tipo de arrependimento eles talvez podem achar que o que eles fizeram conosco é totalmente justificado podem até nos culpar por isso mas uma coisa o perdão a gente precisa entender o perdão ele não absolve ninguém da culpa aquilo que fizeram para ti quando você perdoa a pessoa não vai ser absolvida diante de Deus isso não vai apagar porque isso quem faz é o perdão de Deus o teu perdão para com alguém é diferente é relacionamento pessoal esse perdão não vai absorver a pessoa da culpa ele não vai limpar a ficha deles com Deus quando você perdoa vai acontecer uma coisa muito linda porque você vai se libertar você vai se isentar de se preocupar de como você vai punir essa pessoa porque é isso que passa pelo seu pensamento é isso que passa pelo pensamento de quem não perdoa como é que eu vou punir como é que ela vai pagar como é que Deus vai tratar com ela como é que Deus vai fazer com ele eu quero justiça quando você perdoa você está abrindo mão aleluia desse direito de punição e você está dizendo Senhor aleluia está nas tuas mãos o Senhor faça o que deve ser feito mas eu a partir de hoje em outras palavras eu vou deixar para lá entre ter razão e ser feliz a partir de hoje eu preciso ser feliz aleluia eu não vou mais dormir com isso na minha vida eu não vou mais viver com isso aleluia Deus é capaz de cuidar disso para você você não precisa mais se preocupar com essas coisas porque Deus tem esse poder aleluia não tem mais relação de ganhar ou perder você não precisa mais se preocupar quem ganha se eu perdoar será que eu perco se eu não perdoar eu continuo ganhando estou na razão não quando nós abrimos o coração para perdoar quando nós abrimos o nosso coração para pedir perdão na nossa mente está essa palavra essa frase popular deixa isso para lá não interessa quem ganha não interessa se perde não interessa o que vão pensar o que interessa é que o meu Deus me perdoou um dia de uma grande dívida e eu estou aqui para perdoar seja lá o que me fizeram aleluia esse é o evangelho genuíno de Jesus Cristo irmão aleluia isso que exige de nós uma atitude que demonstre a glória de Deus na nossa vida eu sei que você não ouve isso constantemente e talvez os nossos ouvidos estejam condicionados a ouvir bênção de uma maneira imediata na verdade a nossa cultura hoje geral que as coisas da maneira mais fácil que tem hoje a pessoa quer emagrecer ela não quer caminhar igual o pastor pedem faz ela quer ir lá fazer uma lipoaspiração que é um remédio que faça um milagre não quer pagar o preço para emagrecer quer que Deus derrame poder na sua vida na sua casa mas quer que as pessoas vizinhas os irmãos orem ele não quer orar ele quer ser uma bênção quer aprender da palavra de Deus mas quer que os irmãos falem para ele ou que ele ouça uma fita mas vim na escola dominical no clube doutrina não quer ver não quer vir porque isso custa e quando se trata de uma vida próspera diante de Deus quando se trata de céu irmãos aleluia nós não podemos deixar de olhar para o nosso irmão e achar que só nós vamos para o céu porque olha para quem está do seu lado dá uma olhadinha só para quem está do seu lado o céu é para ele também viu o céu é para ela também o céu é para você o lugar está reservado para você aleluia o céu é para nós irmãos Jesus não derramou o seu sangue para algumas pessoas apenas a Bíblia diz que Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele sem acepção aleluia que todo aquele que crê não pereça mas tenha vida eterna a nossa dívida foi paga aleluia não deixe de viver uma vida vitoriosa na presença de Deus por falta de perdão não nessa noite aleluia eu quero que você feche os seus olhos aonde você está agora feche os seus olhos aleluia e faça uma análise na sua vida o apóstolo Paulo fala isso no capítulo 11 a partir do versículo 23 a gente lê todo o culto de ceia examine-se pois o homem a si mesmo faça um exame agora veja se você não está vivendo uma vida agitada uma vida talvez atribulada talvez você começou um ano com tantos propósitos e objetivos de fazer grandes coisas para o Senhor para a sua vida para a sua família mas você tem alguma coisa aleluia contra alguém aleluia você precisa perdoar ou pedir perdão para alguém eu quero dizer para você nessa noite esse é o caminho da tua vitória esse é o caminho aleluia em que Deus pode abrir uma grande porta na sua vida e você ter a sua história realmente mudada sabe o que se ouve de pessoas que dizem assim eu perdoo que dizem assim eu quero te pedir perdão que reconhecem o que fizeram sabe que a palavra que você ouve dessas pessoas você ouve as pessoas dizendo assim eu sinto como se um peso grande fosse retirado dos meus ombros eu sinto-me mais leve eu sinto-me que eu estou em paz aleluia é essa paz que Jesus dá que o mundo não dá aleluia é essa paz que é permanente mas ela custa algo seu é uma atitude sua que pode mudar tudo isso porque Jesus está de pé para lhe ajudar que isso aconteça como é que se acontece isso você libera a raiva e entrega a responsabilidade de julgar essas pessoas a Deus o apóstolo Paulo no capítulo 12 versículo 19 de Romanos ele diz não vos vingueis a vós mesmos amados mas dais lugar a ira de Deus porque está escrito minha vingança eu retribuo diz o Senhor aleluia deixa Deus fazer o que tem que fazer deixa Deus cuidar dessa história mas viva em paz viva em tranquilidade aleluia viva com uma vida íntegra ao ponto de você poder olhar nos olhos de todas as pessoas e dizer muito bem vamos vencer vamos ganhar vitória vamos ser abençoados vamos conquistar para Jesus vamos prosperar mesmo para todos sem acepção aleluia mas é difícil irmão esse negócio não é fácil mas Jesus está aqui para ajudar como é que eu sei que eu perdoo como é que eu sei que eu perdoei alguém como é que eu sei que eu entreguei isso para o Senhor como é que eu sei quando você perdoa quando você descobre que perdoou exatamente no momento que você pensa na pessoa que você perdoou você tem um sentimento você sente muito você sente compaixão você quer se pôr no lugar da pessoa você quer entender porque que ela fez aquilo e tentar descobrir que ela fez aquilo sem saber você quer se colocar no lugar da pessoa você tem um sentimento de compaixão aleluia tenta se colocar no lugar da pessoa você começa a ter piedade da pessoa uma piedade sincera e um desejo contínuo de que ela mude porque ela pode ter uma vida muito melhor se ela mudar aleluia aleluia esse sentimento é o sentimento que vem de Deus é o sentimento que vem do Espírito Santo é o sentimento que nasce no fruto do Espírito aleluia que nasce no amor existe muita coisa irmão que nós podíamos falar sobre esse tipo de sentimento esse tipo de atitude e talvez você pense nós estamos na igreja existe isso nós estamos em famílias cristãs existe isso nós vivemos no meio da nossa família existe isso existe pessoas que não se perdoam existe sentimentos que não foram perdoados existem atitudes entre pessoas que não foram perdoados existe você fez uma revisão aí agora mas isso pode acontecer na igreja claro que pode a igreja ela não é constituída por pessoas que não magoam umas as outras mas é constituída por pessoas que não guardam rancor aleluia nós não fomos chamados e salvos e eu gosto de dizer isso porque o pastor Celino dizia muito isso nós não fomos salvos para ter o nosso coração e fazer dele uma lata de lixo para ficar acumulando lixo para ficar acumulando coisa que não presta o nosso coração precisa estar limpo e viver uma vida sem perdoar é acumular lixo no nosso coração é acumular tristeza no nosso coração é acumular trevas no nosso coração e Jesus não nos salvou para isso Jesus nos salvou para nos garantir paz para nos garantir uma vida próspera para que você viva bem aqui nessa terra até o dia que a trombeta soar aleluia se você acredita nisso coloque de pé aleluia aleluia glória a Deus eu sinto o Espírito Santo falando muito com gente aqui aleluia se você precisa de uma oração para receber força de Deus eu queria orar por você se você precisa de uma ajuda do Espírito Santo especial ainda nessa noite eu quero orar por você nessa noite aleluia se você precisa de uma solução urgente no seu casamento na sua família nós queremos orar por você nessa noite eu quero que você não se prenda no seu lugar eu quero que você não fique transferindo essa mensagem para outra pessoa Deus está falando com você nessa noite Deus está falando contigo nessa noite jovem Deus está falando contigo nessa noite irmã você que se encontra numa situação parecida como essa corra para Jesus nessa noite aleluia não espere para amanhã porque o dia de amanhã não nos pertence aleluia pertence a Deus mas hoje nós temos condição de tomar uma atitude aleluia talvez ainda nesse culto de consertar algumas coisas mas a hora que chegar em casa aleluia tomar atitudes que podem mudar a história da nossa casa a história da nossa vida aleluia eu sei que tem pessoas aqui que não são crentes e eu Obrigado.